Olá, você gostaria de descobrir ou identificar quais são as suas maiores forças, maiores virtudes, maiores talentos e usá-las na potencialidade máxima? Eu sou Júnior Souza, criador do método Líder 360 e ao longo desses seis anos desenvolvendo novos líderes, desenvolvendo líderes para que eles cresçam em suas carreiras, levando líderes a se tornarem gerentes, diretores dentro das empresas e pessoas que crescem até mesmo nas suas empresas, pequenas empresas, empresas familiares. Eu identifiquei que muitas vezes as pessoas, elas não sabem quais são as suas maiores virtudes, as suas maiores forças e com isso deixam de aproveitar várias oportunidades. Imagine o seguinte cenário, um líder dentro de uma multinacional e ele tem uma oportunidade de crescer e para isso ele precisa desenvolver, ele precisa das competências, por exemplo, de falar inglês e ele precisa ter uma competência sobre informática, sei lá, desenvolver um software, enfim, mas que a habilidade e a competência do inglês o alavancaria muito mais. Só que ele pensa o seguinte, inglês é muito difícil, eu não tenho tempo e, puxa, eu sou péssimo com línguas. Caramba, isso é realmente um pensamento que vai impedir ele de alcançar esses resultados e se tornar, de crescer como um líder dentro dessa empresa. E o que fazer? Então hoje eu quero compartilhar com você uma ferramenta muito simples que você já deve ter ouvido falar, que é a ferramenta do SWOT. SWOT é um acrônimo de quatro palavras em inglês que foram juntadas suas iniciais e se tornou SWOT. S de Stranges, das suas forças. O W de Weakness, de pontos de melhoria, sei lá, a tradução literal é fraquezas. Não gosto muito de fraquezas, ninguém tem fraquezas, todo mundo tem pontos de melhoria e se é ponto de melhoria é possível de desenvolver. O O de Opportunities, as oportunidades. E o T de Treats, de ameaças. Mas eu quero focar com você, dentro desse SWOT, em duas letras muito... Só numa parte desse SWOT, que é o S dos Stranges e o O das Opportunities, das oportunidades externas que existem aí. E o que isso tem a ver com aquele cenário da pessoa que precisa desenvolver a habilidade do inglês? É uma forma simples de você pegar aquele SWOT, os Stranges, e descobrir quais são as minhas forças. Mas, Júnior, eu não gosto de inglês. Ok. Mas quais são as suas forças diante dos seus desafios? O que você usou diante dos desafios que você teve? Eu quero que você resgate imediatamente... Você já superou desafios? Você já passou por alguma situação de provação e venceu essa situação? Chances são que sim. E aí, você resgata qual foi a força que você usou. Por exemplo, a pessoa passa por um momento onde ela tem uma crise financeira. Qual é a força que ela usa? Olha, Júnior, a primeira coisa que eu usei foi uma união com a família. Olha que legal. Se ele pega esse exemplo de união familiar e joga para o inglês, e aí ele pensa o seguinte, eu vou compartilhar com a minha família desse desafio, seja pai, mãe, marido, esposa, filhos, enfim, não importa. Seja família, o núcleo de máxima confiança dele. Ele chega nesse núcleo e diz o seguinte, olha, eu estou passando por esse momento na empresa e eu fui desafiado, eu fui convidado a potencializar porque existe uma possibilidade de eu ser promovido e crescer na minha carreira como líder. Chances são que se você já teve um resultado de união familiar e apoio diante daquele momento de crise financeira, você vai ter uma união familiar e um apoio para que você possa estudar inglês, porque chances são que eles querem o seu bem. Se isso faz sentido para você, eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo sobre esse conteúdo. Ele é um feedback muito importante para mim, para saber se eu estou no caminho. Se você não conhece a ferramenta do SWOT ou se você quer receber essa ferramenta do SWOT de uma forma que eu trabalho, eu quero receber alguns comentários, alguns retornos, porque dependendo do volume de comentários que tiver aqui embaixo, e de likes e de pessoas que quiserem, eu vou fazer um webinário convidando você exclusivamente. Eu quero fazer um webinário com no máximo 10 pessoas, 15 pessoas, em uma sala fechada, para eu poder interagir com você e você poder compartilhar qual é a sua dúvida para utilizar o SWOT e poder ter resultados melhores. Enfim, eu posso até ir além. Eu posso abrir esse webinário para que você possa participar comigo e eu possa contribuir na sua carreira diretamente. Então, dependendo do volume de comentários aqui embaixo, eu vou abrir uma sala para uma reunião, para no máximo, vamos pensar lá, sei lá, 20 pessoas, no máximo, por uma hora, diretamente comigo. Se você gosta dessa ideia, deixe seu comentário aqui embaixo, curta, compartilhe, e quem sabe você vai ser a pessoa que vai estar comigo nessa sala, nesse bate-papo, a hora que eu abrir, enfim. Um grande abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até mais!